Aqui Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa com as quentinhas do canal Elisa Martins Gloriosa Tudo tranquilo? Tudo beleza? É, Botafogo lá em Brasília já tá começando a gente fazer a festa 75% dos ingressos de Botafogo e Flamengo em Brasília já foram vendidos pra parte da torcida do fogão 32 mil ingressos vendidos, eu creio que vai ser casa cheia Aliás, outro estado em que o Botafogo faz a festa é em Brasília Com certeza teremos um grande público pra esse clássico E clássico é clássico, ainda mais esse de alta rivalidade, não é verdade? Então vamos aguardar que com certeza a torcida do Botafogo vai comprar parte dela total, total, total É isso? E ó, vitória se Deus quiser Carly já treinando com o grupo já dá uma calma A gente já fica mais tranquilo com relação a zaga do Botafogo Fico muito feliz, Carly de volta aos treinamentos e quem sabe ele aparece no jogo Botafogo Flamengo e Flamengo Zahravi livre, confirmadíssimo, tá gente? Será que realmente o Zahravi virá? Olha só, hein? Que presentão! Ah, ah, eu tô levando a maior fé, tô muito otimista, ó E a última Neto e outros criticando, né? A liga, a criação de liga Brigando com alguns clubes que estão ficando ricos Engraçado, né? Quando só o dele, um ou dois, estavam ricos e contratando adoidado, fazendo loucuras Inclusive até o dia de hoje fazendo loucuras Ninguém falou nada Agora que o Botafogo e outros estão conseguindo se equiparar eles ou até mais Estão preocupados Fica preocupado não, deixa a gente também fazer o que vocês fizeram antes E que muitos sofreram, que vocês não deram a mínima à mídia e nem ninguém Agora é a nossa vez Quem começou isso tudo foram vocês Então agora segura o pagode que nós estamos chegando Aliás, nós já chegamos há muito tempo da parte do Botafogo É isso Então, crianças, é isso Quentinhas do canal Elisa Matiz Gloriosa E aparecendo mais alguma novidade Quem sabe Elisa não aparece de novo Um beijo grande Fiquem com Deus Eu fui Beijinho, beijinho Tchau Tchau